Bom, nós estamos aqui no instante da Crede Copa, ao lado do seu gerente geral, Fúbio Ovo, a Crede Copa aqui do Seminário Café do Cerrado, com várias parcerias, né? Permitindo essa conexão entre os seus cooperados, e os produtores que ainda não são cooperados e as empresas em São Paulo. Parabenizar você pelo alcance, não só em Patrocínio, como em todo o Triângulo Mineiro e realmente ressaltar a importância dessas parcerias, né? A Crede Copa, como um dos seus princípios, tem um interesse muito grande pela comunidade onde ela atua, e a parceria não só com os nossos cooperados que atuam no comércio, na indústria, mas também com os produtores rurais como um todo. O agronegócio móvel é esse país, e a Crede Copa não poderia deixar de fora o Seminário do Café, na sua 27ª edição. Então nós estamos aqui com taxas muito atrativas para aquele que já é nosso cooperado e para aquele que ainda pode se cooperar. O que é o que funciona esse sistema de troca, da produção com o truco? Isso é uma parceria entre a Crede Copa, a Spocacer e o cooperado em comum. A Spocacer com seu papel de venda futura, a Crede Copa com sua parceira como a empresa que vai ser o agente financeiro, e o cooperado que tem o intuito de adquirir seus insumos, seus adubos, vai fazer a parceria conosco, junto com a nossa cooperativa. O recurso é liberado diretamente com a Spocacer, que repassa para o seu cooperado, e ele vai ter o poder aquisitivo para comprar seu adubo, seu fertilizante e seus insumos, a sua escolha. E no momento certo, com juros atrativos, e que possam agregar valor no seu produto. Obrigado, viu, Fulco? Obrigado, sucesso para você, sucesso à sua equipe Crede Copa, que está presente por você e vai ficar vendo o Cerrado. E no momento certo, com juros atrativos, e que está presente por você e vai ficar vendo o Cerrado.